A gente resolveu se reunir, né, nesse trabalho maravilhoso, porque nós éramos muito cobrados, assim, Bete Moreno, você vai tocar onde? Cadê o seu cantinho do samba? Então agora vamos fazer esse projeto toda sexta-feira no Saci, às 21h, Lorena Bex, Bete Moreno, toda a família junto. Aqui é mãe, aqui é filha, na bateria também outro filho, na percussão que eu tava vendo ali, e aí vai ficar no bandeiro agora, é sobrinha, tá certo? E os outros aqui são filhos adotivos, de certa forma. Exatamente. O Bete já tem 15 anos na noite cantando, e aí como é que é esse projeto de vocês? Você vai cantar as músicas lá, o samba de raiz? Isso, ficou o seguinte, dois shows, né, resumindo em um, porque eu tenho o meu trabalho, que todo mundo já conhece, aquele samba de raiz mesmo mais consagrado, e tem também o trabalho dela, que já é o pessoal novo que tem aí, né, mostrando o pagode, o pagode mais atual. O samba antes e depois, né, vamos fazer uma junção, então, você vai lá e confere os dois shows. Pois eu quero conferir aqui agora as duas cantando, pode ser? Pode. Que música vai ser? Vamos fazer um samba aí, vim, fazer o destino. Bete Moreno e a história Bessie. Insensato o destino pra quê? Tanta desilusão no meu viver. Eu quero apenas ser feliz, ao menos uma vez, e conseguir o acalanto da paixão. Fui desprezado e magoada por alguém que abortou meu coração, coração. Fui desprezado e magoada por alguém que abortou meu coração. Destino Destino Por que fazes assim? Não sei Tenha pena de mim O que é isso? Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Vivendo uma dificuldade Por alguém que me ama Alguém de verdade Destino Destino Que beleza Por que fazes assim? Alçamba e J Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Vivendo uma dificuldade Por alguém que me ama Pedir Verdade Por alguém que me ama Pedir Verdade Oh, insensato Oh, insensato Oh, insensato Destino pra que? Pra que meu filho? Tanta desilusão Do meu viver Eu quero o quê? Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o que filhona? O acalanto da paixão Fui desprezado e magoada por alguém que abortou meu coração, coração. Destino Fui desprezado e magoada por alguém que abortou meu coração, coração. Destino Destino Maravilha Por que fazes assim? Assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Vivendo uma dificuldade Por alguém que me ama Alguém de verdade Destino Destino Por que fazes assim? É o samba Que eu vi Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Vivendo uma dificuldade Por alguém que me ame de verdade Por alguém que me ame de verdade Por alguém que me ame de verdade A nossa verdade é essa, gente Samba, amor e família